Salve família do Family Plays! Eu sou o papai e eu sou o Gugu e deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje nós temos H, E, Termina com R, Hello Neighbor! Eu pensei que você ia soletrar tudo. Não! Hello Neighbor, galera! Mobile! É, é o Hello Neighbor para celular e é a parte 2, imagina é bom! É! Galera, eu descobri muita coisa! E vamos pro jogo! Vamos! Bom, galera, estamos aqui... Ah, até esqueci! Ó, aqui é a minha casa e a minha casa nozinho. Bom, pelo que eu vi nos vídeos, a gente tem que fazer exatamente isso daqui, ó. Acho que lá no camarãozinho deve ter uma caixa, né, galera? Deixa o vizinho lá... E aí você pega... Tá, você pega uma caixa... Isso daqui não vai servir pra nada, ó. Vou botar pra cá, pra lá. É um saco de lixo? É! Lixo não... Nossa, tem até mosca! Lixo não serve pra nada nem no jogo, né? Não! Só pra quebrar a janela! Ah, não me viu! Vizinho, eu posso ver minha vizinha, vizinho? Ó, o barulhinho do... O barulhinho do... do tubarão... Já começou, já! É! Dá uma coisa aqui! Dá mais raiva quando parece esse... Esse barulho, né, Gu? Ai, eu tenho muita raiva, Gu! Nossa, eu também! Você ficou... Caraca, eu tenho raiva do vizinho! Você vem aqui me pegar! Deu uma roto? Não tô! Não sei disso! Ah, não! Não pode entrar na minha casa, não! O que é isso? Ele pegou! Tá vendo? Você ficou abusando! Só por causa que eu abusei com a cara dele... Não! Ele tava indo pra minha casa! Você consente nos seus objetivos, Gu! Tá, deixa eu ver... Vai, sobe essa escada aí! Serve pra alguma coisa assim, lembra da cadeira? Hum... Então, não tem que pegar a cadeira... Ah, tá pesada essa caixa aí, hein? Você não tá conseguindo subir? Calma aí, deixa eu ver, porque eu não tô conseguindo! Não tá conseguindo subir, galera! Cara, tá impossível de subir! Sobe! A sua caixa te tá atrapalhando, eu acho! Aê, tô subindo! Cara, esse barulho de... Hum, o vizinho já tá aí, já! Não! Não, vem! Hum! Se ele me pegar... É muito... Não dá nem pra andar! Ah, ele foi pra lá! Não dá pra andar! Tem uma raiva quando não dá pra andar! É bug? Deve ser! Ah, eu acho que essa caixa não vai rolar aí, não, Gu! Vai sim! Para de travar a coisa! Não tá travando! Aê, ó! Tá bloqueando ele! É, tá bloqueando por algum motivo! É... É... Eu vou avisar dessa caixa! De qualquer maneira e de qualquer jeito! Ah, essa caixa não vai lá pra cima! Aê! Foi? Foi! Subi aqui já! Deu, eu ouvi dizer... Você tem que fazer isso! Se ele não é aqui! Olha lá, de novo, vizinho aí, ó! Cadê? Ah, não! Você derrubou uma caixa! Não! Ó, o que eu vou fazer? Era pra fazer... Tá! Pelo menos eu saí pra eu acertar essa caixa aqui! Eu não vou deixar meu item tão pesado! Vou dar com essa caixa aqui pra cá! Hum! Nossa, eu voei! Vizinho vai escutar todo esse barulhinho! Como é que eu vi? Essa risada aí! É que ele estive maluco, hein! Ah, ele tá rindo pra TV, né? É! Ele ri pra TV! Tá rindo da TV! Por algum motivo ele tá rindo! Calma aí! Posso pôr a caixa aqui? Não sei, se vai rolando Tem que ir embora Ixi, a caixa caiu lá embaixo Nossa, e tá travado Deixa eu Passo subir Ah, calma aí, vou precisar de mais um item Quando eu subir lá em cima Alguma coisa, tipo um saco de lixo Ah, pra você quebrar uma janela? É, quebrar uma janela de lá, ó Eu posso habilitar a escada, galera, e subir Entendeu Ó, vamos pegar Ó, tá cortando você aí, a sua cabeça Ah, é que eu sou baixinha, galera É, tem que fazer assim, ó É, vamos pegar algum Esse daqui, por exemplo E se eu ficar apertado assim, ó Pra eu jogar com tudo Eu tenho que ficar assim, ó Apertado E aí quando a tela ficar desse jeito, você solta Deve ser me encher Ah, tá ficando meio embaçada É Ai, ai, o dia tá belo Ó a janela da casa do vizinho Deixa eu contar pros outros É, vizinho, eu nunca mais em casa Pronto, agora posso voltar Posso voltar, fazer Posso trabalhar Vizinho, vizinho, vizinho Vizinho, vizinho Ele não vai deixar Deixa eu fazer serviço, cara Aê Ih, você vai conseguir pular aí Uau Nossa, Gu, você é um gênio Ó o que eu posso fazer agora Genial Abre a escada Genial, genial Tá trancada? Vizinho Não, assim, trancada Ah Não A gente precisa de alguma coisa, hein Precisa de alguma coisa? Tá trancada? Tô nem aí Ah, você consegue pular aí? Eu, eu não lembro O que que tem que fazer pra eu Essa porta aqui já tava trancada Você consegue pular nessa? Hum Se eu tivesse um pouquinho mais de inteligência Ou talvez, sabe o que é? Essa alavanca aí O que faz essa alavanca, será? Trancada Eita, vizinho, 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 tá aí Abriu aqui? Não, não tem nada aqui Tem que pensar Essa alavanca, o que será que é? Ah, é o negócio de subir assim É... Ixi Pula Isso é um pouco diferente do Nintendo Switch, né? É, galera No Nintendo Switch eu já tô no Ato 3 Então... Ai Não fiquem bravos Que eu não vou ficar muito impressionado Que eu já passei de poucas partes Oi, vizinho Bobão Me viu Tá Nintendo Switch tem um comando pra cozer Ah, como esse vizinho é chato, viu? Vou precisar da chave do carro Que vai ficar lá naquela porta trincada Se eu passar aqui Eles vão me pegar Você tá tacando o seu tomate? É Você... Eles tá bravando se eu quiser vir aqui? Óbvio que não, né? Eu tô na casa de outra vizinha Exatamente Tá com lixo na tua casa Se você não parar Olha Eu não entendo Se a ti era bem diferente Aqui Tinha uma mesinha Com flor Que tinha uma flor Galera Tá bem estranha Ai, tá coçando É uma coceira absurda Galera Eu já consegui Lá pra aquela área Ó Na casa do vizinho Quando ela tinha gigante Mudar o app 3 Você consegue entrar Dentro da casa dela Fazer um parkour Estar na passagem secreta E aí Tá vendo essa parede aqui? Que não deixa você passar Eu já vim pra cá, ó Conhecer tudo Buguei Me buguei pra lá Tentei ir pros prédios Visitar aqueles prédios Ficar no meio do nada E ia muito longe Já tá danindo Ai, o que que eu faria Se eu tivesse na casa do meu vizinho Agacha Como é que agacha? Mas você sabe como é que agacha? Não Galera, vamos aprender os comandos Agachar Eu acho que nem tem muito O que fazer Nisso daí Você tá lá embaixo É que eu quase Se eu conseguisse agachar Eu ia conseguir passar Eu acho que você tem que Entrar por outro caminho Outro caminho Ah, calma aí Eu usei algum comando Pra eu não agachar Você tá pular Ah, assim você tem que ficar apertado Calma aí, de novo De novo Nossa, esse cara é horrível, galera Isso Aê Passou Galera, achei que eu não ia conseguir Ah, uma chave Aê, a chave dessa porta Pra gente não ficar sofrendo Sai Tá fechada, não? Aqui é a parte Não, tá aberto ou tá? Tá trancada No meu perfil Teve um bug Que o vizinho abriu essa porta Daí não foi tão difícil pra mim Mas, galera Eu Tendo o perfil do meu irmão Passei dessa parte Agora eu já sei Do que tem que fazer E eu tô nervosa Por causa desse vizinho aqui Posso espiar? Não 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 vou perder uma chave Ele tá bem perto Já era Eu vi que ele fez Tá, galera Pelo menos que a gente morreu É bom isso Sabe por quê? É a chave do ca... Ah, não Pensou dele ou não? Meu Deus Uma geladeira Não tem Jesus é maluco O lugar sombrio é esse Escuro, galera É igual que aconteceu Da primeira vez Ah, ele tem a voz do Boker Do Baila Shock Acredita? Ó, na primeira vez Aconteceu a mesma coisa É, ele vai fazer isso aqui Vai bater um acidente ali Aí o vizinho vai Tá chorando É Eu não vou dar muito spoiler Pra vocês, meu pai, galera Porque daí não tem graça, né? Como assim, spoiler? É, não contar um pedaço do jogo Ah, mas já aconteceu esse jogo aí A gente já jogou o primeiro Sim Tá aqui no canal, inclusive Sim Então isso não é spoiler Mas eu não entrei no porão Com a galada Tá vendo essa chave aqui, vermelha? Olha a cor do carro dele O que é que tem aí dentro? O imã é importante Pra eu pegar o pé de cabra E a chave de fenda Que eu vou conseguir liberar a escada E subir lá naquele telhado Que eu preciso Entendeu Tá cortando sua cabeça, Gustavo Pai, dói ficar assim Hum, me dá a gente ver aqui Odeio esse garoto Tô no cara de assusto com ele Não É pra isso que tenha bugado Não Ah, tá vendo? Fizendo mais de uma caixa Não, não Não buga Não buga Ah, ótimo Bugou o negócio Onde ele foi parar? Onde ele foi parar? Foi reiniciar o jogo Começar tudo de novo, galera Por quê? Porque ele bugou Ele foi parar Naquela outra parte Galera Você jogou muito bugado Gustavo Quer matar? Tô muito ansioso pra saber o que tem na parte Daquela porta Atrás da porta Eu também Pegamos o nosso imã E agora falta entrar naquela porta E depois ir ao purão E depois do purão Eu sei lá o que vai acontecer Vai ter um monte de vela E até a parte 3, galera Espero vocês Parte 3 E depois 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 Obrigado.